Esse é o Hélio É a briga, aqui é a briga Aqui é Caim Tentando trabalhar E o Hélio O Hélio é todo o tempo assim Ele insiste que ele está com sono Vai lá Não puxei não O cara é bom para pagar Mandava pão, mortadela Todo dia É que você é nosso Meu gatinho chipre Meu gatinho chipre O bom de deixar ele aqui em cima Pessoal É que fica muito esticado O tecido Deixa eu ver se está filmando Está pegando legal aqui O gatinho tem que dar atenção para ele também Às vezes ele não deixa fazer Agora ele deixou Ok Deixa eu divertir Terminando esse bordado Pessoal Ó Tá Fui, dormi A hora que eu cheguei lá Dormi que acordar Era 4 horas da manhã Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Entendeu Já está tudo maduro Obrigado.